Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Aliás, estou muito lisonjado porque, comparando com a minha concorrência que está do lado, que é um produto muito mais glamouroso que as embalagens, eu achei que ia estar quase sozinho hoje à tarde aqui. Então, muito obrigado mesmo. Realmente, vamos... Vamos começar falando um pouquinho da nossa agenda hoje. O que vou tentar passar para vocês, primeiramente, é uma ideia de Silder, quem somos, o que fazemos, porque realmente, quando falamos de e-commerce, claramente, há muitas empresas que, claramente, a gente já conhece. Mas, quando falamos de e-commerce e falamos de Silder, realmente, muitas pessoas não conseguem fazer um match nesse sentido. Então, realmente, é importante falar um pouquinho do que é Silder. Certamente, não é uma aerolínea. Depois, vamos falar um pouquinho do crescimento do e-commerce no Brasil. Um pouquinho do mercado de embalagens. Algumas macro-tendências. Algo um pouquinho também sobre a função das embalagens, fundamentalmente, para e-commerce. Uma certa classificação de embalagens em função das aplicações, onde elas mais se adaptam. Alguns cases de sucesso, só para exemplificar. E, finalmente, fechando com um pouquinho dos desafios de cara ao futuro e as oportunidades. Então, indo já para o primeiro ponto, quem somos, realmente, a Silder foi criada no ano 1960, quando dois inventores americanos estavam tentando desenvolver um produto para uma espécie de papel de parede texturado. E eles chegaram a uma ideia, onde eles colocaram um pouco de ar entre duas películas de papel. Assim foi que eles criaram a bolha, como conhecemos hoje, e isso foi o começo da empresa. Como papel de parede, foi um fracasso. Mas, realmente, eles viram depois uma possibilidade de utilização como um material que pudesse dar proteção a outros produtos. E assim, realmente, foi criada a empresa. A empresa foi crescendo. Hoje em dia, já a bolha em si é um dos nossos produtos mais conhecidos no mundo. Ainda que hoje, realmente, a porcentagem das vendas desse produto dentro do que a empresa faz é muito pequena. Em esse senso, depois, a empresa tem ido crescendo ao longo dos anos, tanto por crescimento vegetativo, como por compra de algumas empresas. Em esse senso, hoje em dia, a empresa tem, fundamentalmente, três divisões mais grandes. A primeira delas é o que chamamos de diversity care. Ela, realmente, o que faz é uma divisão que trabalha com higiene profissional, fundamentalmente para os segmentos de hospitalar, segmentos de lavanderias, segmentos de hotéis e tudo mais. Depois, uma divisão que chamamos de food care, onde, realmente, a ideia aí é proteger produtos, alimentos, tanto para carnes, queixos, presuntos, molhos, todo tipo de produtos alimentícios. E, também, processos de sanitização para, justamente, as plantas que os produzem. E, finalmente, a divisão que chamamos de product care, que é a divisão em que eu trabalho, onde, basicamente, a ideia é trabalharmos com sistemas de proteção, fundamentalmente, para produtos, fundamentalmente, industriais. Se vamos, um pouquinho, então, a começar com a parte de e-commerce em si, as tendências de embalagens, realmente, certamente, o que ha chamado a atenção muito nos últimos anos, ainda, justamente, para empresas como a nossa, de embalagens, que, realmente, não é um player dentro do segmento, justamente, de e-commerce, é que, realmente, o crescimento ha sido enorme, criando enorme quantidade de oportunidades para empresas como as nossas. E, realmente, eu não vou dar muitos números, porque vocês conhecem os números de e-commerce muito bem, certamente, o Brasil, todo mundo sabe, é o principal mercado de e-commerce para toda a Latinoamérica, mas da metade das empresas são brasileiras, no último issue do Internet Retailer. Então, realmente, esse crescimento do e-commerce ha feito como que empresas como a nossa, por exemplo, que é uma empresa muito tradicional, e que sempre ha trabalhado na venda de produtos de proteção, de proteção, hoje em dia, realmente, tem um líder global, justamente, para o segmento de e-commerce. Se vamos um pouquinho a falar, justamente, do mercado de embalagens, uma coisa que é importante mencionar, é que há algumas coisas, em função das tendências que vamos ver, que, realmente, têm uma influência muito grande nos próximos anos, o que vamos ver. Então, nesse senso, um ponto importante pode ser conversar um pouquinho sobre quais são os aspectos que, realmente, vão influenciar nos próximos anos a movimentação do mercado de bens de consumo. Certamente, factores demográficos, tais como o envelhecimento da população, o crescimento das grandes metrópoles, o bônus demográfico aqui no Brasil, a mudança das estruturas das famílias, realmente, vão ter uma influência importante no futuro e, realmente, vão trazer, certamente, tendências para a indústria e para os fabricantes de embalagens. Sem dúvida, a economia e a política, o crescimento do PIB, ou não, as políticas do governo de inclusão social e de desenvolvimento, factores como a renda e consumo, o nível de emprego, a inflação, a chegada de novas camadas da sociedade, a classes que, antes, não conseguiam entrar no mercado, hoje em dia conseguem, factores educacionais e culturais, como, por exemplo, o aumento do mercado de produtos de luxo, que vai dar muitas oportunidades para a indústria e, fundamentalmente, também, a valorização dos aspectos que têm que ver e que têm relevância respecto do meio ambiente. Se vamos, também, a ver, não tanto a parte macro, mas também como que os consumidores vão ir mudando e vão ir criando oportunidades, tanto para o e-commerce e para a indústria de embalagem, realmente temos factores que vão influenciar, tais como o aumento do nível de exigência das pessoas, não só do ponto de vista de qualidade, mas também, em muitos casos, por exemplo, que têm que ver com certificações, com rastreadibilidade. Como já falamos anteriormente, o fato de que a população tende a envelhecer, e também no Brasil, o crescimento e a expansão da procura por produtos e serviços para a camada da população que tem mais de 60 anos. A valorização dentro das opções e das decisões de compra por produtos que são mais saudáveis. Um consumo responsável também. Como já falamos, realmente, o acesso ao mercado de novas classes sociais, classes C e D, que no passado não participavam muito, e agora o fazem cada vez mais. Realmente, também, outra coisa que vai ter muita influência nos próximos anos, o fato da importância das decisões no consumo familiar, tanto das crianças como dos adolescentes. Realmente, a procura por um nível maior de praticidade na redução de tempos, por exemplo. o que estamos falando hoje, o enorme crescimento do comércio online, e realmente a aparição de nichos, tais como etnias novas, tais como algumas partes da população que faz pouco não tinham participação, e que hoje em dia talvez justificam algum foco especial nessas partes da população. Então, realmente, uma vez que a gente falou um pouquinho dessa parte, realmente, que tem que ver com o perfil do consumidor e esses outros factores macro, realmente, podemos falar de que há cinco macro tendências que podem, de alguma forma, estar se visualizando de cara ao futuro, e que tem uma influência muito grande, novamente, no e-commerce e justamente no segmento de embalagens. Um deles é, certamente, conveniência e simplicidade. Estou falando aqui não só dos produtos que comportam, digamos, a maioria dos produtos que hoje em dia são vendidos no e-commerce, mas também, por exemplo, para produtos alimentícios ou produtos farmacêuticos, que dia a dia estão recebendo um maior foco de respeito da indústria do e-commerce. O fato da fácil abertura, sem dúvida, é uma coisa bem interessante e que realmente faz com que haja uma movimentação na indústria de embalagens para melhorar essa praticidade para os clientes. e justamente é fácil descarte, aí há uma garrafinha de peixe, mas podemos pensar também quando um recebe um televisor em casa ou um produto da linha branca, a gente fica no living com essa montanha de peixe que não sabe o que vai fazer com ele e que o menino que vai levar para a reciclagem não quer levar. Outro, certamente, que vai ter muita influência é justamente a estética e a identidade, onde tem muito a ver com a identificação pessoal. E se falamos, por exemplo, do segmento premium, temos que pensar que muitas vezes a embalagem não só deve proteger, a embalagem no e-commerce, não só deve proteger o produto, mas também a embalagem desse produto, porque muitas pessoas realmente dão uma importância muito grande justamente a embalagem do produto em si. Estilo de vida, justamente a identificação de muitas pessoas com um estilo de vida mais saudável e realmente muito importante a experiência, pelo fato de que os pontos de contato entre o cliente final e a empresa de e-commerce realmente são muito reduzidos comparados com uma empresa, com uma loja física, realmente melhorar a experiência ou fazer com que a experiência seja muito mais parecida ao que poderia ser a compra em store, realmente é uma coisa interessante desde o ponto de vista da embalagem do e-commerce. Outro ponto importante é justamente qualidade e novas tecnologias. Nos próximos anos veremos um aumento grande desde o ponto de vista de embalagens, de produtos, por exemplo, que vão ter qualidades de embalagens activas, onde realmente a embalagem vai interagir com o produto para, por exemplo, melhorar a qualidade dele. O enorme esforço que está fazendo a indústria de embalagens no mundo inteiro para criar produtos à base de biopolímeros, onde realmente se tenta reduzir o máximo possível a dependência de produtos que são feitos de plástico, da indústria petroquímica, que realmente vem da queima do petróleo. E justamente depois também embalagens inteligentes, onde, por exemplo, podemos pensar em embalagens onde eles tomam a temperatura, tomam tempo, ou podem ter factores indicadores de antifurto ou antiviolação. Este é um bem grande, sustentabilidade. Sustentabilidade é uma realidade hoje em dia e isso é uma tendência para o futuro e ele cria uma enorme pressão na indústria de embalagens porque muitos varejistas no mundo inteiro têm falado que nós queremos produtos sustentáveis, mas não vamos pagar mais por eles. Então, isso realmente é uma demanda que existe, que a indústria sabe que existe, mas que cria uma enorme dificuldade porque normalmente os produtos que têm sido mais amigáveis desde o ponto de vista do meio ambiente, tradicionalmente têm sido mais caros. Quando falamos de optimização de embalagem, por exemplo, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente pode ser justamente a redução de custos. Muitas das empresas que trabalham com e-commerce devem estar familiarizadas com essas bolsinhas de ar e se pensamos 10 anos atrás, por exemplo, essas bolsinhas de ar estavam feitas talvez com uma camada única de polietileno de baixa densidade de 50 micras. 10 anos depois, a indústria no mundo inteiro ha feito uma evolução muito grande e hoje em dia com o uso de resinas novas, com o uso de sistemas de construção e sistemas de produção muito mais avançados, hoje em dia se consegue o mesmo nível de proteção mecânica dos produtos com uma camada que talvez seja de 15 microns. Então, realmente essas melhoras da indústria se tem traduzido muito em que milhas e milhas de toneladas aubanas de plástico não são mais enviadas aos aterros sanitários, realmente melhorando a situação do meio ambiente. Outro ponto importante é também com o aumento do e-commerce, com o aumento muitas vezes do e-commerce de produtos de alta tecnologia realmente há uma tendência a que em muitos casos a embalagem tem que ser usada mais de uma vez justamente também pela logística reversa. Muitos produtos hoje em dia às vezes têm que ser devolvidos, produtos eletroeletrônicos, ainda muitas vezes em condições de uso e realmente assegurar que esse produto volta para o fabricante ou para o retailer em condições boas é uma coisa importante para não ter perdas. e finalmente a quinta macro tendência que podemos pensar tem que ver com a segurança e assuntos regulatórios o primeiro que vem em mente por exemplo pode ser a nova legislação de resíduos sólidos que vai ter uma influência muito grande nos próximos anos no Brasil também. muito bem havendo já falado um pouquinho do perfil do consumidor de algumas macro tendências e de alguns factores que vão influenciar os bens de consumo nos próximos anos uma coisa que pode ser interessante falar agora é justamente da função das embalagens e fundamentalmente desde o ponto de vista das diferenças entre o que é a embalagem ou a necessidade de embalagem ou a função que a embalagem cumpre tanto para o que chamamos para a loja física para o in-store e fazer essa comparação com as necessidades que essa embalagem tem quando ela é utilizada no e-commerce então realmente quando falamos de in-store na loja física realmente a embalagem ela tem uma proteção muito básica ela realmente o que tenta ter é ajudar a exposição do produto e a divulgação da marca mas quando quando nós vamos ao e-commerce realmente aí vemos que a necessidade é bem diferente e a necessidade de proteção é quase a primeira que salta que salta à vista mantener justamente proteger o produto e muitas vezes a embalagem assegurar a integridade do produto durante a queda de distribuição tendo em conta que realmente normalmente no e-commerce a manipulação de um produto durante a distribuição do e-commerce é feito por muitas mais pessoas do que é feito na loja física e isso também traz desafios e isso sem dúvida a resistência dessa embalagem certamente todos sabemos que as condições das rodovias do Brasil não são das melhores habendo falado disso realmente rapidamente outro ponto que pode ser importante conversar também é justamente como vê a indústria essa classificação de embalagens desde esse ponto de vista de embalagem é um tema bastante complexo e bem diferente do que acontece com esses bonecinhos de tênis nos Estados Unidos que dizem one size fits all realmente isso em embalagens não funciona então se vamos a falar realmente das aplicações a classificação podemos dizer que por exemplo muitas embalagens tem uma característica de acolhamento eles realmente são muito úteis quando nós temos que proteger o nosso produto contra impactos ou vibrações em esses casos se utilizam espumas que podem ser espumas de polietileno espumas de polietano diferentes tipos que realmente proveem uma proteção ao produto no caso de que tenha quedas ou realmente nas vibrações muito grandes muitas vezes durante o transporte outro produto este é bem conhecido na indústria do e-commerce que são essas típicamente essas bolsinhas de ar que muitas empresas utilizam realmente é infinito o número muitas vezes de produtos que uma loja de e-commerce vende quase infinito as combinações desses produtos também e obviamente é impossível que seja muito grande o número de caixas que uma tem para utilizar o resultado disso é que sempre sobra espaço nas caixas então e uma realmente tem que evitar em muitos casos que durante a distribuição esses produtos estem perdão esses produtos estejam batendo um contra outros e podendo se danificar outro realmente para bloquear e travar similar ao anterior mas quando um quer realmente deixar o produto dentro da posição inicial que estava na caixa do produtor em muitos casos em casos por exemplo de produtos como vinho em casos de produtos como produtos de cuidado pessoal cosméticos e tudo mais onde realmente não é só o produto mas por exemplo a etiqueta é muito importante porque faz parte da experiência ou porque depois um sabonete vai ser exposto dentro da casa quando chega um sabonete um vinho com a etiqueta toda arriscada de quase ilegível realmente isso tira muito da experiência produtos de contenção similar também e finalmente também para produtos que no futuro vão ter uma importância muito maior dentro do e-commerce tanto alimentícios como produtos de farmacêuticos realmente as qualidades de isolamento térmico e de proteção térmica durante a distribuição das embalagens vão ser um ponto bem importante vou falar agora rapidamente de três cases de sucesso não desde o ponto de vista comercial mas desde o ponto de vista de poder alinear uma necessidade uma tendência com uma solução de embalagem o primeiro que vou falar já falamos um pouquinho sustentabilidade muito grande realmente e este é um caso da empresa Dell Dell é hoje em dia uma empresa de referência dentro do segmento de alta tecnologia na utilização de embalagens amigáveis desde o ponto de vista ambiental eles foram os primeiros que utilizaram por exemplo produtos de bambu para suas computadoras e servers e tempo atrás eles começaram a utilizar esta solução onde esse cushion que nós vemos aí ele realmente não é manufaturado mas ele cresce ele germina ele brota ele está feito com uma com uma combinação de 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 produtos que são descarte da 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 colheita de produtos agrícolas e realmente por outro lado com a utilização do do sistema de raízes de dos dos fungos que se chama micélio quando você junta os dois em condições controladas de temperatura de humedade e você coloca eles dentro de um dentro de um molde ele vai ele vai crescendo e vai tomando essa essa forma uns dias depois o o o o cushion está está pronto para ser utilizado ele vai ele só secado para realmente evitar a continuação do crescimento do 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 micélio e realmente ele está ele está pronto para ser utilizado e em função realmente das condições em que ele dos tipos de micélio que se utilizam pode tener produtos mais rígidos para soportar produtos mais pesados ou pode tener condições de acolhamento para produtos mais suaves mas o importante disto é quando um recebe e chega em casa um não joga ele no lixo ele pode jogar no jardim porque ele realmente se converte em humus em pouco tempo então este é um caso de sucesso muito interessante que alinha a necessidade do cliente com a tendência de sustentabilidade outro também um grande também dentro do e-commerce é justamente para alinear a tendência de automação realmente a medida que as empresas de e-commerce crescem a necessidade de automação é clara este é o exemplo da empresa Jewelry TV em Estados Unidos é a empresa mais grande de e-commerce que vende joias e prédios preciosas hoje em dia fazem mais de 5 milhões de embalagens por ano e eles decidiram automatizar toda a sua distribuição utilizando um equipamento que trabalha com dois rolos de papelão e que a medida que vai passando ele vai fazendo o envelope automaticamente coloca as etiquetas automaticamente e é um produto que realmente o sistema permite que o cliente pode utilizar uma grande variabilidade de produtos é muito flexível em quanto a quantidade e tudo mais e finalmente respeito da indústria da necessidade da eficiência na distribuição há uma empresa nos Estados Unidos de Mississipi chamada Jubilet Cheeks Cakes eles começaram a enviar cheeks cakes para todo o país e realmente vieram que terminavam fazer por avião porque não conseguiam chegar aos mercados em tempo suficiente então realmente o que decidiram era procurar alguma coisa que tivesse melhor isolamento térmico que o EPS e realmente terminaram utilizando uma solução que se bem desde o ponto de vista da embalagem é mais cara permitiu transformar o modal de aéreo a rodoviário e dessa forma conseguiram reduzir os custos de transporte finalmente falando já dos desafios do e-commerce indo para para o futuro realmente o que podemos falar aqui perdão realmente importante aqui é que nós vemos que nos próximos anos haverá uma enorme procura por automação dentro da da indústria a indústria procurará sem dúvida líneas mais flexíveis para poder comportar as diferenças e a enorme quantidade de SKUs que vão ser gerenciados um ponto importante que ainda não está claro tem empresas que fazem grandes quantidades e que acham que a melhor situação para eles é uma operação centralizada quando outras empresas acham que o melhor é uma solução descentralizada em células e realmente aí o e-retailer realmente tem que decidir qual é a melhor situação para eles em muitos casos vamos a ver uma procura por redução dos tempos e em outro caso veremos uma procura por aumento dos tempos sempre que tengamos uma vantagem de custo e finalmente uma eficiência operacional realmente porque as empresas vão ter que realmente rediseñar seus sistemas de logística reversa e finalmente para terminar já realmente quero comentar que nós muitas vezes consideramos que quando recebemos um produto a embalagem é o lixo e muitas vezes é só que se temos em conta que para a produção de bens leva uma enorme quantidade de recursos e se levamos em conta por exemplo que talvez 40% dos alimentos do mundo se perdem ou são inutilizáveis por problemas da cadena de distribuição ou se vemos que talvez 50% das vacinas no mundo são inocuas ou perdem efetividade justamente por problemas na distribuição e nas embalagens está claro realmente que a embalagem ela agrega valor e realmente desde o ponto de vista de e-commerce é ainda muito mais importante porque é quase o único ponto de contato que vai ter dentro da experiência o consumidor final com o e-retailer e muitas vezes essa embalagem ela é muito importante porque ela pode ser determinante essa experiência pode ser determinante para ver se esse cliente fica satisfeito e pode realmente ter uma decisão de uma compra futura de uma recompra que ao final do dia é isso que faz a diferença entre o sucesso ou o fracasso da operação de e-commerce então é isso basicamente agradeço muito a presença de vocês e fico à disposição obrigada e aí Obrigado.